Anitta pegou o naio. Louie e Harry pegos no pulo. Os quatro caras que as pedidas se amaram. São os quatro caras que a bandida se amaram. São os quatro caras que a bandida se amaram. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada. Isso e muito mais agora. Meus amores, não planta um viadão. Gente, seguinte. Mais um plantão viadão no ar. E hoje, a gente... Não, hoje tá quente. Hoje tá pegando fogo. Não se esquece de se inscrever se não é inscrito. E não esquece também de ir lá no Instagram. Postar que tá assistindo o plantão viadão nos stories pra eu repostar. A gente fez um plantão viadão tem uns três dias, tá? Falando do retorno dos meninos. Da comemoração da reunião. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link depois aqui no finalzinho do vídeo. Ou aqui embaixo na descrição. Primeiro assunto do dia, menina. Não é que a Anitta, ela veio a público agora dizer que pegou o naio? Assim, é aquele negócio da gente dizer, ai meu Deus, nossa, gente, nunca vi. Será? Ah, claro que não, né? A gente já sabia. Mas pra você que não sabia, ou pra você que quer lembrar aí do que aconteceu, vem comigo que eu vou te contar a história. Lá em 2014, quando os meninos fizeram um show aqui no... Música triste, pelo amor de Deus. Me guia. Eu não fui pra esse show, bicho. Sério, às vezes eu fico me questionando. Eu deveria ter vendido o quê? Vendido a minha mãe? Vendido a minha irmã? Tá, vendido o meu corpo. Eu vou colocar aqui. Pra poder ir pra esse show, meus amores, mas infelizmente na época eu não tinha essa cabeça, eu não tinha essa mentalidade. Hoje em dia, eu talvez também não conseguisse. Mas, o que vale a intenção, né? Hoje em dia, sei lá, eu não ia fazer nada porque eu não ia conseguir. Enfim, eu não fui pra merda do show do Mind the One Direction, tá? Só que quem foi? A Anitta foi, né? Anitta, Moura Marquezine, Manu Gafface, todas as globais. Todo mundo que quis e que não quis foram. Então, o Fiuk, quem lembra do Fiuk? Você morreu? Não, né? Você tá vivo, tadinho. Mas foi também pro show dos meninos da One Direction. E teve um after lá no hotel depois. Eu não sei, não lembro o nome do hotel. Você vai fazer fazenda, eles sempre ficam por lá, né? Mas, enfim, foram o negócio do desgaste do hotel. E aí, meu amor, Anitta, que não é besta nem nada. Eu vou dizer pra vocês que eu não sinto inveja. Jamais, Anitta. É inveja. Se tem uma pessoa que eu tenho inveja. Eu tenho inveja do sol que pode te... Não, não tenho inveja do sol. Não tenho inveja do vento que te abraça, Anitta. Mas eu tenho inveja dos caras que você já pegou. E do dinheiro que você, assim, esporádico, pelo amor de Deus. Aquela inveja boa, sabe? Não é uma inveja ruim, tá? Eu não tô aqui desejando o seu mal. Eu estou desejando ter também o que você tem. Não é ter e você não ter. Eu divido, amada. Não se preocupa. Não é isso, sabe? Você tem milhões? Eu queria ter milhões. Você tem Night Horror? Eu queria ter Night Horror. Era só isso, Anitta. Por favor, não me interprete mal, meu amor. Aquilo que eu... Como se ela tivesse assistindo... Daqui a pouco eu não comia. Enfim, o resumo é esse. Teve o show, teve a after. Anitta não é boba nem nada. Foi lá, né? Pegar o leitinho irlandês. Eu não vou jogar jamais. E no outro dia saíram as fotos. Saiam várias fotos. Saiu da Anitta, saiu da Bruna Marquezine. Mas no lugar lá saiu a foto de todo mundo com ele. Inclusive, o da Anitta com o Harry, hein, Anitta? Pegou também, não foi, amada? Te esqueci. Ou não, né? Às vezes o Louis tava por perto, ó. Furou teu olho, desgraçado. Aqui você não se cria. Eu fico até pensando, né, gente? Se a Anitta pegou o Nyle, será que a Bruna Marquezine não pegou nenhum dos deles? Será que a Manu Gavassi não pegou? A Manu Gavassi pegou o Chance, né? De Gossip Girls, né? Então, assim, o Chance tem... É top. Os meninos da One Direction também. Então, se ela pegou o Chance, ela tem moral pra pegar qualquer um dos meninos da One Direction. Meus amores, esses são os fatos. Anitta, na época, gente, não vou mentir a vocês, o Nyle, pra mim, era o mais ou a menos, o mais desprofito de beleza. E é, no caso, o mais feio. Mas não é feio, porque... Nyle sempre foi meu filho, eu desde mamar ele, desde que eu conheci. Mas, dos meninos, eu sempre achei o Nyle ali, né? Hoje em dia, já é o contrário. Eu já acho o Nyle... Porra, Anitta, liga pra ele. Manda assim, oi sumido. Tudo pão. Porque hoje o Nyle, pra mim, tá mais top do que os outros meninos. O Nyle e o Lyle, pra mim, estão mais tops. Mas, na época, né? Eu tinha ali um negócio com o Lu e aquela bundinha dele, né? O Zen, né? Então, assim, o Zen, né? Nosso traficante. Mas, assim, a Anitta agora, né? Bem em 2020, seis anos depois, ela vem confirmar o óbvio. Anitta, por favor, meu monzinho, me desculpe. A gente já sabia. Mas foi bom confirmar, né? Eu só fiquei agora cachutando aqui nas minhas ideias. Será que a Bruna Marquezine não pegou ninguém, né? A própria Manu Gavassi, o próprio Fiuk, vai querer, né? O Lu e o Harry queriam homenagem à Troa. Falando em Harry e Lu e menina, senta aí que eu não vejo história. Esses viados, não deixam. Gente, passa ano, passa mês, passa dias. Esses viados sempre gostam de mostrar, gente, que eles estão ali presentes ainda. E que se você, por algum motivo, Ai, Luís, eu parei de te falar, Larry. Não consigo mais. Não tem mais evidências. Pois, toma aqui sua desgraçada. Agora você vai receber a galinha pulando. Vamos lá? Vamos. Pegue comigo aqui o esquema. Louis fucking Townsend, né? O nosso idoso maravilhoso. Estava aí, né? Tocando o seu violão. Resolveu postar uma picture. Picture, pra quem não sabe, é foto em inglês. Eu tô bem, Anitta, gente. Picture, foto... Como é em espanhol agora? Película. Não, né? Película é filme. Photo. Vou dizer assim. Fora foto e picture, tá? O Louis postou a picture. Toca no violão dele, né? Você vê ali que tem um areazinho, um lounge, né? Um negocinho pra sentar. Não, não é o pênis aí. É a cadeira. O Harry, por favor, sente na cadeira. Depois você sente também. Pois bem. Ai, você vai no Instagram do Harry, tem uma foto. E aí, essa foto, tem uma cadeira, um negocinho. Menina, mas que bate. Bate igual. Olha, gente. Eles são tão despreocupados que eles fazem as coisas. Novo, né? Já foda-se. 2020, o Louis. Vamos logo, querido. Vamos dar as evidências que eles querem. Então, assim, né? Mesmo centro, mesma cadeira. Até a grama é igual. Porque gramas são todas iguais. Da mesma cor. Mas, assim, não é? Não é coincidência você ter ali espaços parecidos ou iguais em fotos diferentes de pessoas diferentes. Estavam no mesmo lugar. Estavam fazendo o que na mesma hora? O que é que foi que aconteceu? Se tem foto, tem vídeo. Se tem vídeo, eu quero ver. Mas sempre tem uma desgra... Ah, sempre roga uma desgraçada pra comentar. Gente, vocês estão viajando. Viajando, não. Querida, aqui eu não vou pegar coronavírus por causa de você. Tá? Eu estou em casa. Fique em casa. Sempre tem a desgraçada pra dizer que não. Pra ir cedo contra. Não é verdade? Só que aí... É... Você vê o violão, né? Do Louis. Que o violão que o Louis tá tocando. É bem parecido. Esporádico, pelo amor de Deus, pode ser o mesmo. Do violão que o Harry, né? Tocou também há um tempo atrás. Inclusive, até no clipe, acho... No clipe, não. No vídeo que ele postou do To Ghost. É o mesmo violão. Gente, por favor. O Louis! Miguel! Não, Miguel! Não me ilude, bicho. É 2020, Louis. Eu não aguento mais. Aguenta. Tá aguentando o corona. Tá aguentando o corona comendo o seu cu. Vai aguentar o Larry Stiles. Vai aguentar o Larry sim. Até eles se assumirem. Sair na capa da Billboard. Larry, it's real. Nós estamos casados há 10 anos. E todas aquelas teorias eram verdade. E assim, eles são ricos? Cheios de dinheiro no rabo? São. Podem comprar o mesmo violão e ser violões diferentes? Podem, né? Mas aí não teria graça, não é mesmo? A graça está em a gente achar as ligações, criar uma teoria e jogar aí pra você entrar no fundo do poço nessa quarentena, meu amor. Vai pra UPA não. Fica aí em casa. Pra terminar esse vídeo, você só conhece os quatro caras que a bandida se amarram? Jogador, empresário, artista. São os quatro caras que a bandida se amarram. São os quatro caras que a bandida se amarram. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Mas agora... Mas agora... Mas agora... Mas agora, obviamente, eu quero saber de você, né? O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham aí de Anira? Fariam, Anira? Fariam? Ah, Luiz, eu faria igual a Anira. Se não, pior. Pegaria os cinco de vez. Pegava aquele orégano, né? Que o Zen vivia andando junto. Botava ali na comida de todo mundo. Fazia um negócio. Fazia um bacaná, Anitta. Por favor. Fica até estranho eu vir aqui e dizer pra vocês. Gente, Larry é real. Porque já é batido, né? Já é o óbvio. A gente sabe que... Mas eu, né? Tô aqui na posição de ter que perguntar a vocês. O que vocês acham de tudo isso? Tiraram no mesmo lugar essas fotos? Dividem os lugares, né? Dividem com o época, gente. Não vai dividir um lugar? Dividem os corpos, né? Um é dono da bunda do outro. Um é dono da bunda do outro. E você que é uma bandida, se amarra em quê? Em jogador? Em artista? Empresário? Ou no dono da quebrada? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Zabou.